Olá meus webas espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal E nesse vídeo pessoal, vou mostrar pra vocês aí como alcançar a Star Road Beleza, então vamos lá Vou ter que pegar uma pena agora que acabei perdendo a minha Eu acho que aqui já tem um, se eu não estou enganado tem um que tem a peninha aqui, vamos ver Ah, tem mesmo Ah, mas Ao invés de facilitar o nosso trabalho isso está complicando, louco Ae, garoto Eu acho que também ajuda um pouquinho Eita, onde que eu fui? Fica aí bobão Você também já vai pra fita já Beleza Aí, agora aqui é só voar, né Ae E Pegaram a chave e boa A gente vai pegar um caminho alternativo aqui Lá pro Donut Secret One Ok, aqui vai ter uma outra chave que a gente vai ter que pegar também Deixa eu ver se eu consigo chegar lá Intacto Esses peixinhos aqui são São terríveis, hein Esses são os peixes Como é que é? É, o capetinho em forma de peixe Acho que aqui é até melhor eu ir com a florzinha aqui Deixa eu pegar lá É até fácil Porque se eu perder o Yoshi Eu fico com uma Uma espingarda aqui Que eu atiro nos peixes Passa coisinha feia Vamos lá Até agora Até agora eu tô Intacto Ixi, rapaz Isso foi só falar Se bem que dá pra pegar ele aqui de novo, hein Vamos ver Ae Beleza Eles não gostam que acordam eles Eita nóis Sai pra lá Ah, pai do céu Perdi o coitadinho do Yoshi O Yoshi Não queria perder o Yoshi Rapaz Acabei perdendo Vamos lá Ih, rapaz Esse peixinho aqui Vai pra lá Coisinha feia Venha Tá pensando o que O vagabundo Beleza Beleza Tudo bem até aqui Agora vamos para o Ghost House Donut Secret House Vamos lá Eita Falta de paciência, hein Já ficou bom aqui Volta Esses fantasminhas aqui São mais fake Do original Ah, pessoal Até esqueci de comentar aqui Pra quem não sabe Isso daqui é uma hack Com os sprites melhorados Aqui, tá Então, na verdade É o jogo mesmo Só Só foi modificado Aqui Os sprites do jogo Tá Tá um pouquinho Mas Estão melhorados, né Aqui tem que tomar cuidado Pra não Entrar naquela porta ali A porta que a gente quer mesmo Tá aqui em cima Beleza Aqui o negócio é bem simples Tá Solta o Y Para não pegar os bloquinhos E você só segura o Y Tipo Segurando pra cima, né Quando o Boo aparecer Só dá um toquinho no Y Ele já Pega o bloco e joga Vamos esperar ele aqui Muito simples esse chefe aqui Na verdade Todos os chefes aqui Do Super Mario São simples, né Acho que o único Mais complicadinho É o Hesnor E aquele que Que saem dos tubos Que eles são mais complicados E o chefe principal também Mas tá aí Star Road pra vocês Pra quem não se lembrava Tá aí então Como chegar na Star Road Lembrando que serve também Pra Pra Um original, tá É isso aí Se você gostou Deixa eu gostei Se inscreva no canal Se estiver aqui pela primeira vez Vamos ficando por aqui Até o próximo vídeo Beijo do nego